Você sabia que o aplicativo da 99 deixa o teu número visível para o motorista? Bem, eu vou te mostrar como ocultar esse número. Vamos lá? Abra o aplicativo. Logue com a sua conta, logicamente. Vá do seu lado esquerdo superior nos três traços. E agora clique na opção de configurações. Clique na opção ocultar telefone. Ocultar número. Possivelmente vai estar assim para você. Desabilitada. Essa caixinha é desabilitada. Não mostrar telefone para o motorista. Basta você habilitar. Quando você fizer isso, o teu número não vai mais aparecer para o motorista em questão. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar a notificação. Deixar o teu gostei. Isso é muito importante. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Caso queira se tornar membro aqui do nosso canal. Ou seja membro, está logo aqui abaixo. Confira o nosso benefício.